Foi com muita alegria que Parauapebas recebeu a primeira edição da Corrida dos Pais. A corrida foi realizada pelo Carajás, o jornal, em alusão aos 15 anos de fundação e o lançamento da nova logomarca. O evento esportivo aconteceu na manhã do domingo do Dia dos Pais. A concentração começou às 6 horas na Praça de Eventos, no bairro Cidade Nova. Todos ansiosos para o início da prova. E quando foi dada a largada, os mais de 200 atletas, entre homens e mulheres inscritos, ganharam as ruas da cidade. 250 corredores de Parauapebas, Canaã dos Carajás, Curionópolis, Marabá, Eldorado e Itupiranga concluíram a prova de 7 quilômetros. O primeiro a terminar o percurso foi Jonas Clay Silva, de Marabá, com um tempo de 20 minutos e 41 segundos. Sinto a grata a Deus, primeiramente, né? E é um sofrimento porque a gente tem que se dedicar, tem que acordar todo dia, 5 horas, para treinar. Aí também tem que agradecer meu treinador, que é focado do nosso lado também. Isso aí não é fácil não, né? A gente está aí nessa competição e chega no primeiro lugar. No feminino, a atleta marabaense Ione Guedes ficou com a primeira colocação. E aí, chegando! A primeira mulher a cruzar a linha de chegar. No masculino, não houve atleta de Parauapebas no pódio. Mas Emelie Andrade representou bem o Pebrinha de Açúcar no feminino, conquistando o quinto lugar. O resultado já era esperado, porque a gente vem em um treinamento diário e... Quando sobe no pódio, assim, é muito gratificante, sabe? Estive aqui representando as mulheres, apesar de hoje ser dia dos pais. Queria dedicar minha vitória ao meu pai, a José Guedes. Primeiramente, eu queria agradecer, né? Porque ter esse evento aqui na cidade, o pessoal estar vendo o sul do Pará, é muito importante. Sem contar na integração do pessoal, né? Trazer pessoas de fora também, para estar prestigiando esse evento. Nós estamos felizes de ter acontecido com sucesso esse evento. As inscrições foram esgotadas. Nós tínhamos 250 inscrições à disposição dos atletas. E eu quero agradecer aos atletas, às equipes que vieram participar desse evento. É o primeiro evento da Corrida dos Pais de Parauapebas. Com certeza, o ano que vem teremos novamente. A emoção ficou guardada para o final da prova. O mentor da Corrida dos Pais, em Parauapebas, foi ovacionado por todos os participantes ao chegar à Praça de Eventos. Agradecer a Deus por ter me dado força para chegar aqui e agradecer a todos os corredores, eles que me dão força. Cara, me sinto o cara realizado. Hora dessa, quantas pessoas não estão por aí, querendo menos dar o primeiro passo. E a gente está aqui. Chega para o derradeiro, mas chegamos. Estamos aqui. E nada melhor do que comemorar o Dia dos Pais, correndo ao lado do Paisão. O Cleito completou a prova com o São Carlos. Pai e filho, felizes com o desempenho. É a primeira corrida que, se eu não me engano, e é a primeira que eu participo com ele. Eu espero que se eu tiver vida, o ano que vem, eu vou participar novamente, com a graça de Deus. É um momento que fica eternizado na memória de um filho, de qualquer pessoa que tenha uma oportunidade como essa, que tenha um pai perto, para poder desfrutar do momento assim. Feliz dia, seu pai. Obrigado, meu filho. Deus abençoe, ilumine e goste sempre. Todos os participantes receberam medalhas. Os cinco primeiros colocados no masculino e feminino, além das medalhas, receberam prêmios em dinheiro. Um total de R$ 3.600 foram distribuídos entre os vencedores.